Muitas escolas que foram construídas, creches, através da visão dele, do trabalho dele e a necessidade de levar a escola para os bairros, aonde essas famílias precisam, aonde ficava mais próximo das crianças, facilitando a vida, a família, né? Em levar a criança, em ter a criança no próprio bairro estudando. A cultura e a educação dos índios, elas transformam a vida das pessoas. Porque você cuida não só do lado pessoal ou físico, mas também do social, ético e moral. Então, hoje, estando à frente das coleteiras de pintura, a gente tem a oportunidade, oferecida pelo Amil, de melhorar a vida das pessoas, de melhorar a sua vida.